Muito bem, estamos aqui para mais um vídeo da nossa playlist sobre o Sistema Financeiro Nacional. Meu nome é Thiago Feitosa e você está numa playlist sobre o Sistema Financeiro, como eu já falei, com o objetivo de preparar você para as principais certificações do mercado financeiro, mas também para você que está estudando para algum concurso bancário. Então, se você está estudando para algum concurso, você precisa entender sobre o Sistema Financeiro e aqui a gente vai entender o papel da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, você talvez já ouviu falar, é a B3. O que a gente vai entender é, tecnicamente, qual é o papel da B3, por que chama a Bolsa, o que a gente pode negociar na Bolsa de Valores e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente começar, só tenho um recado muito importante para você e muito sério. É o seguinte, tem gente tentando se passar pela T2. Tem aí um sujeito mal intencionado que está usando a nossa foto, o nosso nome, para responder comentários que as pessoas estão deixando aqui no nosso canal. A gente já bloqueou, mas aí, isso aí é igual, sei lá, tráfico de drogas, que você pega um, vem outro e não tem muito que a gente possa fazer, infelizmente, que eu posso fazer alertar. Olha só, muito cuidado, tá? O perfil da T2 aqui no YouTube é verificado. Tem gente se passando pela gente sem esse verificado e falando lá de condições, de WhatsApp e tudo mais, não responda. Se alguém responder, bloqueie, denuncie, porque é spam, beleza? Outro ponto, tem como você entrar em contato com a gente pelo WhatsApp? Sempre pelos canais oficiais que a gente vai deixar na descrição do vídeo ou ainda num comentário fixado. Nós nunca vamos responder você sugerindo você entrar em contato com algum número de WhatsApp. O máximo que a gente vai fazer é, por favor, entre em contato com o número que está na descrição, porque assim a gente tem segurança, tá? Então, só esse alerta, é importante. Cuidado, tem gente se passando pela T2, tá? Aqui no YouTube, no Instagram também, enfim, a gente está, nosso jurídico está trabalhando com isso, mas a gente pega um, nasce outro. Pega um, nasce outro. Então, o que eu posso fazer é colocar esse alerta aqui para você, tá bom? Então, vamos lá, feito esse alerta, vamos lá estudar a Bolsa de Valores, a B3. A gente vai entender a definição quadrada disso, como é que funciona e tudo mais. Vou contar uma história para você entender por que chama Bolsa, o que a gente negocia lá para ficar mais fácil. Então, a definição quadrada está aqui, ó. Bolsa de Valores é uma entidade que mantém ambiente ou sistemas de negociação eletrônica, nos quais instituições habilitadas podem negociar títulos, valores imobiliários, derivativos e mercadorias em nome próprio ou para clientes. Essa entidade também é responsável pela listagem dos emissores cujos ativos são negociados no mercado secundário. Então, lendo aqui do lado, eu sei que olhando assim essa definição quadrada, fica até difícil da gente entender, né? Mas olha só, o que a gente vai fazer? Eu vou mudar aqui a posição dos trem, eu vou clicar nessa paradinha aqui, a gente vai lá para o site da B3, deixa eu ficar aqui embaixo, tá? E aí, lá no site da B3, a gente vai contar um pouco da história da Bolsa de Valores. A B3 é a nossa bolsa, aliás, diga-se de passagem, é a principal Bolsa de Valores da América Latina, olha que informação interessante. E ela conta aqui um pouco da história, eu vou contar essa história só para que você possa se situar e entender. Deixa eu colocar aqui, prontinho. Então, olha só, em 1851, na época do Brasil, colônia ainda, né? Em 1851, nós éramos uma colônia, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, é inaugurada a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Até então, as negociações aconteciam na rua, nas chamadas praças do comércio. As primeiras transações envolviam fretes de navio, seguros, apólices da dívida pública, câmbio e produtos agrícolas, como algodão ou café. Vamos pensar aqui em produtos agrícolas, como algodão e café. O Brasil foi muito forte em algodão, muito forte em café, muito forte em leite, né? Não é dessa época, aqui é 1851, mas muitos anos à frente, quase 100 anos depois disso, o Brasil viveu aquilo que nós chamamos de república do café com leite. Não sei se você lembra disso. Então, estou falando isso só pra gente lembrar. O Brasil sempre foi muito forte na produção de café. E aí, pensa o seguinte, um produtor de café é alguém que tem que pegar dinheiro pra investir na plantação, plantar, o café ficar pronto, extrair e vender. É fato que na época, infelizmente, a gente tem uma mancha na nossa história. Claro que a gente não vai tentar apagar essa mancha, a mancha tá lá, que é o período em que a gente usou o trabalho escravo. E aí, as pessoas eram mantidas em condições de escravidão pra plantar café. Eu não quero discutir isso. Eu só quero que você pense o seguinte, o tal do barão do café, mesmo sendo essa pessoa que escravizou pessoas, ele precisava investir na produção do café. Então, ele ia ao mercado, nesse caso aqui, ele ia na rua, nas praças do comércio, pra captar dinheiro de investidores. Então, lá o barãozinho colocava lá, sei lá, mil réis pra ele plantar café, o outro colocava mais dez mil, então ele juntava aquele dinheiro. E aquelas pessoas que compraram, ou seja, que colocaram o dinheiro naquela plantação, tinham uma participação naquela plantação, depois que ela fosse plantada, colhida e vendida com lucro, era dividido com essas pessoas. Então, o que eu tô demonstrando pra você, dentro desse contexto histórico, é que desde 1851, ou antes disso, as pessoas que tinham dinheiro, podiam pegar parte desse dinheiro e investir em negócios, nesse caso, plantação de café. Então, na época do Brasil Império, criou-se a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, onde, nesse ambiente físico, as pessoas iam lá pra negociar isso. Ah, eu vendo aqui um pedaço da minha plantação pra você, e assim sucessivamente, tá? E qual que é o lance da Bolsa de Valores? Imagina que eu, Thiago, comprei parte dessa plantação de café, que vai ficar pronto daqui a seis meses, ou daqui a um ano. E aí, eu preciso do dinheiro antes. Bom, eu não tenho essa grana, não tá disponível, né? O que que eu faço? Eu chego pra você e falo, olha só, eu, Thiago, eu investi aqui, sei lá, vou dar números aleatórios, eu investi aqui mil reais nessa plantação de café, que tem uma promessa de eu receber mil e duzentos daqui a seis meses. Você que tá aqui me vendo, você topa pagar mil e cem por essa plantação? Você vai pagar mil e cem e vai receber mil e duzentos lá na frente. Então, você, opa, legal, faz sentido, você paga, compra essa participação de mim, tá? Nesse caso, você tá pagando mil e cem, com a expectativa de receber mil e duzentos, eu paguei mil, tô recebendo mil e cem. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma negociação naquilo que a gente chama de mercado secundário. Então, nesse exemplo, eu comprei a participação da pessoa que tá plantando café e vendi a minha participação pra você. Então, quando eu compro dele, eu compro no mercado primário, quando eu vendo pra você, eu vendo no mercado secundário. E era assim que funcionava, e assim que funcionou durante muito tempo, tá? E aí a gente vem, em 1890, Emílio Rangel Pestana funda a Bolsa Livre de São Paulo. O que seria, mais pra frente, a Bovespa, tá? Pouco de um ano depois, em 1891, a Bolsa fecha em decorrência de uma crise de encilhamento. Então, essa Bolsa fechou. E a gente vai contando aqui um pouco da história. Obviamente, não vou ficar aqui falando sobre tudo isso, mas é só legal você entender esse contexto, da onde a gente saiu e pra onde a gente tá indo, tá? Em 1968, a Bovespa lança o Ibovespa, que é o índice que hoje nós chamamos de Ibovespa B3. Ele era chamado antes só de Ibovespa, né? O mais importante indicador da rentabilidade do mercado de ações. E assim vai indo, vai contando toda a história. Em 1991, a BMF se une à Bolsa de Mercadorias, e em seguida, à Bolsa de Mercadorias e Futuros. Muda o seu nome para Bolsa de Mercadorias e Futuros, mantendo a sigla BMF. Então, a própria BMF, que é uma Bolsa que não existe mais, mas era uma Bolsa de derivativos, tem a sua história. Então, é legal você conhecer isso. A gente tinha um pregão viva a voz. Aí, quando foi em 2007, a BMF fundiu com a Bovespa. Então, nós tínhamos duas Bolsas, passamos a ter uma. E aí, mais pra frente, em 2017, nasce o que a gente conhece hoje como B3. Então, esse contexto histórico, é só pra você entender, ora, por que que nasce uma Bolsa de Valores? O que que a gente faz numa Bolsa de Valores? Dentro desse exemplo que eu dei de negociação de café, a gente traz pros dias de hoje. Vamos pensar aqui, ó, na T2, a empresa que financia esses vídeos que você está vendo. É uma empresa, é uma sociedade anônima, porém com capital fechado, mas ela poderia, olha, vamos abrir o nosso capital onde você que está aqui me vendo, pode, eventualmente, se tornar sócio da empresa comprando ação, comprando um pedaço dessa empresa. Quando você compra ação, quando você compra um pedaço dessa empresa, você passa a ter direitos e deveres de alguém que é dono de uma empresa. Portanto, quando ela tem lucro, você recebe parte desse lucro através dos dividendos. E assim, sucessivamente. Então, é um ambiente que foi criado para que as empresas pudessem negociar com potenciais investidores e esses investidores pudessem negociar os títulos com outros investidores. Alimentando, assim, aquilo que nós chamamos de mercado secundário, que é quando um investidor de posse de um título vende para outro investidor. Deu para entender o conceito? Aqui no Brasil, a gente tem a B3, que é a única bolsa que faz tudo isso. E aí, eu vou te falar para o que ela faz, inclusive, tá? Deixa eu só fechar aqui e a gente vai continuar. Olha lá, o que eu coloquei aqui. A negociação no ambiente de bolsa. Está escrito aqui, a negociação em ambiente de bolsa busca a melhor formação de preço. Deixa eu só tirar aqui. Aí, agora ficou melhor para eu ler. Busca a melhor formação... Eita! A negociação em ambiente de bolsa busca a melhor formação de preços por meio de um nível elevado de transparência anterior e posterior à negociação, uma vez que a bolsa divulga em tempo real as ofertas de compra e venda inseridas em seus sistemas, assim como as operações realizadas. Para você que está estudando para uma certificação, fica aqui uma dica, tá? Quando a Ambima vai falar sobre bolsa de valores, uma das coisas que ela frisa é essa ideia da transparência na formação de preços. Eu vou te explicar isso com um exemplo real. Eu vou pegar aqui um navegador, tá? Eu vou colocar aqui na tela e a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só colocar esse navegador aqui, abrir uma outra tela, tá bom? E aí eu vou digitar assim, no próprio Google, P-E-T-R-4 cotação. O que é isso, tá? Quando eu falo aqui, P-E-T-R-4 cotação, eu tô falando da cotação das ações de Petrobras, que, surpreendentemente, hoje, no dia que eu tô gravando essa aula, tá caindo a bagatela de 8,78%. Meu Deus do céu! Bom, é o seguinte, eu tô gravando essa aula em um período bastante tenso da nossa economia, tá? Eu tô gravando essa aula na semana que antecede o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. E sempre em época de eleição, o mercado fica muito volátil. E eu não tô aqui pra discutir essa volatilidade, eu tô aqui pra explicar o que é esse tal de nível de transparência, tá? Olha só, enquanto a gente tá gravando essa aula, investidores do Brasil inteiro e do mundo também que operam aqui, estão negociando as ações de Petrobras. E eles estão pagando R$34,42. Então, quando a gente diz que a Ambima gosta de falar que Bolsa de Valores é um ambiente, pra gente focar na transparência de preços, é disso que a gente tá falando, tá? Se você perguntar quanto é que tá a ação de Petrobras hoje, tá aqui. Esse preço vem da negociação. Então, quando um investidor manda uma ordem de compra e de venda e um negócio é realizado, ela publica, olha, negócio realizado a R$34,41. se um outro investidor negocia uma outra ação da Petrobras a R$34,43, aí nós temos um novo preço e assim sucessivamente. Então, se nós pesquisarmos aqui no Google qualquer ação de empresas listadas na nossa Bolsa de Valores, a gente vai saber como que ela está sendo negociada e a gente tem o preço. Então, eu vou pegar aqui, só pra gente ter uma ideia, eu vou clicar numa outra empresa aqui, Banco do Brasil, que também é uma outra empresa que hoje tá caindo horrores, meu Deus do céu. Olha só, no dia de hoje, R$9,33, a Bolsa de Valores, as ações de Banco do Brasil. Agora, já mudou pra R$9,31. Então, isso é a tal da transparência na formação de preço. Isso serve pra qualquer ativo que é negociado na Bolsa de Valores. O mais comum, aquilo que a gente costuma falar com mais frequência são as ações, que são pedaços das empresas, certo? Olha só, uma vez que a gente entende isso, vamos ver quais são os ativos que são negociados em Bolsa. Então, são as ações, que são esses pedaços de empresa, cotas de fundos de índices, chamados de ETF, que são fundos que replicam determinados índices de mercado. Aqui no YouTube eu tenho aula completa pra explicar isso. Os fundos imobiliários também são negociados na Bolsa de Valores e também derivativos, tá? Que são contratos negociados a partir de ativos listados em Bolsa. Então, basicamente, esses são os quatro tipos de instrumentos negociados em Bolsa de Valores. É verdade que a própria B3, ela tem um ambiente chamado de mercado de balcão onde a gente pode negociar ali outros ativos. Mas no mercado de balcão, esses ativos são negociados ativos que não são listados em Bolsa. o que é listado em Bolsa é isso que você tá vendo. Ações, cotas de fundos de índice, fundo imobiliário e derivativos. Lembrando que o grande potencial da Bolsa é trazer transparência na formação de preço porque a gente consegue ver quanto que as pessoas estão pagando quando elas estão comprando e quanto elas estão recebendo quando elas estão vendendo. Fechado? Bom, dois recados, né? Esse vídeo ele faz parte de uma playlist sobre o sistema financeiro nacional. Espero que você tenha aprendido, visto as playlists anteriores. E se você quiser estudar comigo pra ter acesso ao nosso curso completo com videoaula atualizada, simulado, comentado, na nossa plataforma a gente tem mais de 3 mil perguntas de simulado todas comentadas individualmente, questão por questão pra te ajudar, tá bom? Pra você conhecer os nossos cursos o link está aqui na descrição. Vai ser um prazer acompanhar você na sua jornada e preparar você não só pra certificação mas pra aprender o mercado financeiro pra valer, tá bom? Espero que você tenha aprendido muito sobre a bolsa de valores. A gente vai se ver numa próxima aula dessa playlist ou em outro material. Um grande abraço. Tchau, tchau.